Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Freudcast. Você já passou por uma situação de luto, uma tragédia que te surpreendeu? Ou, às vezes, pode até não ter sido significativo para as outras pessoas, mas foi algo que te desmontou? Pois é, todos nós estamos sujeitos e sujeitas a vivermos situações que nós não programamos ou não planejamos e que nos desmontam. E quem vai falar conosco sobre como enfrentar esse tipo de problema, se for possível ter uma resposta, é a psicanalista e psicóloga Adriana Zuneda Pérez. Muito bem-vinda ao Freudcast. Muito obrigada. Pois é, você viu a apresentação e eu conversei com você, né, antes da gente estar aqui ao vivo, conversando sobre esse assunto. Todo mundo está sujeito a, de repente, dormir bem e acordar no dia seguinte com uma notícia que não estava esperando. como lidar com isso, como que o ser humano lida com isso, o que que traz de efeitos colaterais, como a gente pode aprender a controlar, nós não vamos nunca controlar, né, porque a vida, ela, o futuro não nos pertence, como diz o ditado, né. Mas como que a gente sobrevive sem ter tanta ansiedade? Sim, eu gostei da apresentação que tu inicia já falando, não me convocando a respostas, né, porque sempre em uma entrevista tu fica, né, naquela ideia de que tu vai precisar responder algo que tu não tem, né, pra dar. Então, que bom que aqui a gente sabe que vai pensar juntas, né, e que em algum lugar a partir disso é possível, né, mas que não está pré, né, não vem antes. Então, esse tema, acho que é um dos que a gente mais vem pensando, né, nos últimos dois anos, principalmente, embora desde sempre, que é a morte, né, que é a morte, né, esses encontros em que o sujeito tem que necessariamente se haver com o real da castração. E isso, inevitavelmente, provoca, é uma experiência de medo, de angústia, às vezes até de pavor, depende, né, da intensidade de cada vivência e de cada sujeito também. E por que, né, uma coisa que me interroga é que tem também, né, tu falou em ditado, aquilo de que a única coisa certa na vida é a morte, é que todos vão morrer, né. E a gente também sabe que a angústia, ela vem de tudo que não é nomeado, de tudo aquilo que a gente não conhece, não tem nome, não tem borda, né. Mas por que, então, a morte, né, causa isso tudo, se é a única certeza que se tem, e é a maior das angústias, né. Então, isso é realmente uma questão inexplicável, assim, né, porque, por mais natural que seja, ela sempre, parece que, por mais esperada, inclusive, que seja, ela sempre tem um tom de tragédia, né. E quando vem tragédia mesmo, de um acontecimento inesperado, bom, aí é um rompimento absoluto, né, arrasador, que a gente está aí cheia de exemplos para contar. Adriana, pode estar, a gente, essa coisa da morte, da tragédia, tem a ver com a questão da perda e do objeto de desejo do ser humano? Porque nós somos o sujeito do desejo, nós desejamos, nós teremos, né. E quando, e por que que eu sofro com uma morte? Porque eu estou perdendo algo, e aí, muito se fala que o luto, ele não é só o luto quando você perde alguém, né, você pode ter a separação de um casal, a ida de um filho para a faculdade, casamento de um filho, e essas experiências, elas trazem lutos em que a angústia vai estar presente, e muitas vezes, situações que estavam postas, sem que o ser humano, aí você que vai me responder, não estava percebendo, elas vêm à tona. Por exemplo, é muito comum um casal se separar quando os filhos saem de casa, né. É muito comum uma pessoa, dependendo de quando alguém morre, ou ela se livra, ou ela muda completamente o estilo de vida dela, ou ela se afunda, né. Quais são as situações, assim, que faz com que uma pessoa, ela perceba que aquele luto dela é uma possibilidade, ou dela crescer ou de afundar? Como que esse sujeito, essa estrutura, qual que é o ego dele, ou o seu ego, como a gente pode falar dessa estrutura psíquica desse sujeito? Sim, muito boa essa pergunta, porque ela é a chave de tudo, assim, é quando que uma coisa ou outra vai acontecer, é quando que o luto vai ser elaborado ou não. Então, numa separação, como foi o primeiro exemplo, em relação aos filhos, e que daí vem a ocorrer a separação do casal, né. Muitas vezes pode ser algo que estava ali só esperando, né, uma oportunidade, assim, pra acontecer, e quando tem esse vazio da saída dos filhos, onde tu se vê numa nova posição, então, isso gera, né, uma atuação, que pode ser a separação. Como eu já perdi, perco tudo, então, e não no lado da elaboração, mas sim do lado de, da morte do sujeito mesmo, de se objetalizar e de, na contramão do desejo, né, de não tentar criar outras possibilidades a partir, disso que teria que ser novo, pra poder constituir algo, né, pra seguir, assim, que é um, então, sem os filhos, é uma nova mulher que surge ali, né, porque são outras, outros os afazeres, outros as preocupações, o outro tudo, né. E tem que aceitar e se assumir nessa posição nova, porque ela também, ao mesmo tempo, ela já, ela, em que ela está, ela também é criada e deve ser criada, né, então, sempre, e sim, pode ser a perda do cabelo, pode ser a perda de um emprego, pode ser, depende do que que essa perda vai acessar em cada sujeito, né, que ela mexe lá dentro, e às vezes a pessoa diz, bom, a pessoa tem que estar muito mal, porque morreu alguém muito importante e a pessoa está bem, ou, ah, mas ela está assim só porque perdeu emprego, sendo que tem 30 e poucos anos, pode, e não, o que significa aquilo? É um sistema de identificação e de sentidos que o sujeito vai dando para se constituir no mundo que isso, rompido, causa algo que pode ser irreparável, né, então não se trata do julgamento do que está fora, né, e sim, é algo muito subjetivo, assim, e por isso que as respostas, elas não vêm antes, porque é construído muito junto, né, quando tu fala do objeto de desejo, sujeito e objeto, eles estão juntos, né, com o outro, e aí, então, nós vivemos juntos e a gente ficou com isso muito claro nesse momento de pandemia, do quanto que o ser é um ser social, do laço social, um ser do coletivo, assim, o quanto que eu sou o outro do outro, né, e todos somos passíveis e estamos passíveis de algo acontecer e o cuidado de um é o cuidado com todos e o cuidado de si, né. Então, é isso que desequilibra esse estado, né, que vem nessa via de romper o que ilusoramente estava sob controle, ele pode causar algo que seja, então, na direção da morte do próprio sujeito e não da perda do que se viveu, que aí é abrir mão do desejo, assim, mas não é um abrir mão consciente, né, então agora é não ter mais a possibilidade, e aí é que entra o trabalho da psicanálise, né, esse trabalho que... Pode falar. Não, concluindo mesmo essa frase que a importância da psicanálise no mundo, assim, que é uma coisa que desde, e aí que não é atual, né, que desde o Freud, no mal-estar da civilização, isso está posto, né, de como é que esse trabalho pode fazer a transformação nessas situações, nessas circunstâncias. Você acha que o ser humano, de via de regra, nós somos cegos, entre aspas, as nossas dores, a gente vai carregando, 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 e aí quando vem uma tragédia como essa, aí é que a gente se enxerga e é onde você colocou, não dá para a gente fazer uma análise geral, não dá mesmo, porque cada sujeito, ele é único, né. Você acha que nós somos cegos e zumbis que andamos, assim, na vida? Levamos a vida, de repente, quando vem alguma situação que nos tira do eixo, é que acaba nos alertando? Então, essas contingências da vida que atropelam o sujeito, né, um sujeito que está desabitado de uma linguagem da falta, isso pode vir de uma forma brutal, mas acho que quando tu está pensando junto, te ouvindo acima de tudo, falando, não se cega. Então, claro, esse momento que a gente viveu, todos se viram enxergando mais de si, né, porque aí eu acho que tem a ver com a ocupação, assim, com o tanto que o sujeito se volta para as demandas externas, né, de ter que corresponder a tudo que lhe é pedido, então, ao trabalho, e a tudo isso que está lá fora, né, e quando o fora nos foi impedido, então a gente foi para dentro, e aí viu um monte de coisa que não estava sendo visto há muito tempo, né. Talvez aí tenha se visto cego, né. O Freud, ele fala que a angústia, ela é resultado, na verdade, do trauma, porque antes era o contrário, na primeira tópica, ele tinha que a angústia era resultado da castração, depois ele mudou dizendo que a angústia, na verdade, surge da castração, né. Quando a gente está vivendo o luto, vivendo as perdas, nós estamos deixando com que essa castração, ela venha à tona ou não? Então, como que você vê, e por isso que a gente se angustia tanto, ou nós somos uns sujeitos, somos sujeitos angustiados mesmo? Acho que é importante deixar que a castração venha à tona, né, é se dar conta do impossível, se dar conta do que não pode retornar, se dar conta e aceitar a perda. Esse é um dos primeiros passos para a gente conseguir sair de um buraco muito fundo. Assim, é ir aceitando pequenos buraquinhos, né, no entorno. Assim, então, quando se perde alguém, né, que quando se trata de alguém muito importante, que tu mencionou, né, de mudar o estilo de vida, geralmente, se captura desse alguém algo que também tem a ver com o que foi que nos uniu, e que nos juntava mesmo, que não tenha sido uma escolha, como um casamento, mas que tenha sido algum familiar que fazia o laço, que se carrega na vida, que se transporta, que tu leva o traço dessa pessoa, vida fora, e aí que tu carrega consigo, assim, por isso não existe o fim, porque a pessoa vai junto e tu transmite aquilo, os avós são transmitidos pela fala na história das famílias, e aí daqui um pouco o filho, o neto, faz igual o avô fazia, e assim vai passando, né, e tem o caminhar. Então, as pessoas, né, os traços vão se perpetuando, assim, por isso que eu trago da morte mesmo, quando o desejo não está mais ali, né, e não necessariamente com a perda factual, assim, né. Como que, como você deve ser o manejo da clínica, quando você atende, por exemplo, com a pessoa, que o filho saiu de casa, foi para uma festa, sofreu um acidente, e de repente se descobre tetraplégico. E aí você vai deixando esse filho, ele saiu bem, mas você recebe ele de uma outra forma. Qual que é o manejo para cuidar desse paciente, ou, por exemplo, de um marido ou de uma mulher que viveu uma separação, e ela não consegue se separar, ela continua vivendo naquele mundo do casamento, mesmo que a pessoa já não está mais dentro de casa, já não tem mais o relacionamento. Como lidar? Qual que é o manejo que você diria? Ela congelou ali, né. É. Isso diz da não aceitação mesmo, né, de não se ver num outro, numa outra posição, de forma alguma, assim, uma fixidez, né, no que já passou, assim. Então, como lidar com cada um? Tem muitas situações dessas, né, de muita tragédia, assim, ou de um filho que não chegou, estava vindo, né, de viagem, e não chegou. Para o aniversário, né, coisas, assim, que cada vez pode ir sendo mais pesado, né, e tem um tempo, né, o tempo é precioso nisso, porque tem aquele tempo do acontecimento ali, em que para, para tudo, né, tanto que os envolvidos, geralmente, estão como corpos ambulantes, assim, né, que vão dando conta de tudo, ninguém entende como, né, diante daquela tragédia, porque não, realmente, não está sendo simbolizada ainda, não, é inimaginável, né, e o tempo do inconsciente, ele não é o mesmo tempo da urgência, do imediatismo, é muito desafiador estar diante de alguém que sofre e que quer um alívio imediato, e a gente sustentar uma escuta que vá para além do fato, né, do real, porque cada sujeito tem um tempo próprio para compreender, para poder falar disso e elaborar futuramente, né, e cada um vai precisar lançar a mão do que tem para isso, e aí é que tem os recursos subjetivos de cada um, né, e que tem a ver com experiências passadas, vividas de outras perdas, tem a ver com a relação que teve com os cuidadores, tem a ver com o laço social, com os amigos, com o amor, com o amparo, com o desejo, com o quanto que tem de pulsão, de vida, dentro de si, com o que a gente tem de elementos que a gente vai poder trabalhar, e por isso que se fala de trabalho, de luto, né, porque tem um trabalho para ser feito, e é um trabalho que não pode ser ignorado, né, e a gente vê que muitas vezes se pensa assim, não, mas eu não falo, e não sinto, e não, e também assim, nunca imaginei que ia lidar tão bem, né, não gosto de falar, não gosto nem de ouvir o nome, assim, já tão bem que não pode nem ouvir o nome, né, mas, então, é isso, é um, se trata de lidar desse encontro com a finitude, né, que tem a ver com a finitude, que também tu lembra da tua. Entendi. Agora, só para a gente poder terminar, você montou, né, um projeto chamado Escuta Online, até antes da pandemia, né, porque a gente viu que a terapia online, ela se tornou real mesmo, quando teve a pandemia, porque as pessoas não podiam mais ir para os consultórios, e aí, abriu-se essa possibilidade, deu super certo, né, como que você teve essa ideia da Escuta Online, e o que você tem a falar? Então, foi eu e mais dois colegas, o Rogério e a Andréia, a gente veio pensando a Escuta desde 2018, e o que é bastante curioso, né, porque foi antes disso tudo acontecer, e hoje em dia tem muitas clínicas online por aí, mas a Escuta era muito desafiadora na época, porque a gente imaginava que ia ter julgamento sobre isso, o que que se estava fazendo, como assim, né, online, e a gente pensava muito nesse, nisso que a gente se via convocado, que era de ampliar o acesso à psicanálise, a se ver, né, transferências impedidas de um psicanalista que tu escuta e que tu gosta, e que mora, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, não era possível, e que mora lá em Recife, e que tu não pode, que então seria possível mobilidade física, tantos obstáculos, né, cidades pequenas que às vezes tem essa falta, né, de profissionais, e a gente estava estudando muito sobre isso, a gente queria fazer uma coisa muito séria, muito ética, né, de esse espaço que está no nosso consultório, conseguir que ele fosse para o virtual. E era uma opção, né, e aí quando veio a pandemia, a verdade é que a gente estava com toda a clínica pronta, mas ela não foi para o ar, né, porque a gente precisou da conta dos nossos pacientes, assim, e todos os psicanalistas, e que foi um momento muito bonito, me parece, assim, que não se pensou em julgamento, em nada, a gente só tinha que seguir a escuta, não podia dar uma descontinuidade justamente naquele momento, né, então, se fosse por sinal de fumaça, a gente ia tentar, né, e aí, e aconteceu, e eu acho que faz toda a diferença quando é isso, né, do real, de novo, assim, quando a gente vai para experimentar, a gente vai de um jeito, né, cheio de receios e cuidados, mas a gente foi porque tinha que ser, e deu certo, né, claro, a gente trabalha com isso que é a fala e que é possível aqui, né, então, funcionou muito bem, e eu acho que tem muitos ganhos e algumas perdas, né, como a gente não se livra delas, e que bom, né, que a gente não se livra, e eu digo, assim, uma coisa que eu acho importante, que não é, hoje em dia, que eu mantenho algumas coisas e muitas coisas online e outras voltando para o presencial, né, não é melhor nem pior uma que a outra, assim, é diferente. Exatamente. Tem uma diferença, né. Faz ideia, Adriana, quero agradecer, né, esse bate-papo, obrigada, né, por ter tirado um tempinho na sua agenda para nos atender. Muito obrigada, viu, foi um papo muito legal. Obrigada, eu que agradeço. E eu quero agradecer você que esteve conosco, né, neste momento aqui para falar sobre perdas, lutos e tragédias, eu creio que foi um papo que te ajudou, pelo menos, a ter um pouquinho de luz, né, nessa questão do sofrimento humano que fica tão evidente, principalmente quando nós perdemos alguma coisa, ou quando algo não sai como nós planejamos. Mas o importante, gente, sempre é, dá para sobreviver diante das tragédias. Um abraço para você. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.